Fala pessoal do Snyder Effect, bem-vindos a mais um Flash, Turot 2 remasterizado e jogos BR em promoção. Hoje, no Flash! O jogo Rise of the Tomb Raider demorou pra chegar no Playstation 4, porque ele foi o primeiro exclusivo pra Xbox One, mas chegou e há tempo de comemorar os 20 anos da Lara Croft. Então, o que vai acontecer? A Square, promocionalmente, especialmente pra essa ocasião, ela fez uma caixa retrô, como aquelas caixas de CD antigamente do Playstation 1. Pra esse jogo, Rise of the Tomb Raider, é idêntico com aquelas caixas de Playstation 1 da época. É do tamanho certo da caixa de CD, tem a capa contra a capa, tem até o manual, saudade de manual daquele jeito. Tem o manual ali dentro, quando você abre, tem o jogo de Playstation 4. Lógico, porque é só a edição especial, é só a capa, não é o jogo. Até porque, imagina só o Rise of the Tomb Raider rodando no Playstation 1, não tinha nem como. A má notícia é que é uma edição extremamente limitada, que não será vendida. Ela está sendo apenas enviada pra alguns jornalistas da mídia especializada. Infelizmente, né? Quem você, que é fã de Lara Croft, queria fazer a coleção comprando isso pra você, não vai ter como. E você que é jornalista e teve a chance e a oportunidade de botar a mão nessa relíquia, guarde, porque eu tenho certeza que daqui a alguns anos, se você botar pra vender no Ebay, vai estar valendo dinheiro do caramba. A galera da Night Dive Studios, é uma desenvolvedora que é especializada em relançar jogos antigos de computador pra hardware mais modernos, ela vai relançar o jogo, vai remasterizar o jogo Turok 2. Eu falo Turok 2, eu não sei como é que fala essa porcaria. E eu sempre falei Turok. O Elpitch Mané, ele também falava pra mim, é Turok e pronto, eu não sei como é que fala o nome. Eles já trabalharam fazendo a remasterização do primeiro jogo, e agora estão fazendo do segundo, confirmaram isso ontem. E é uma boa notícia, só que eles não deram prazo de quando isso vai ser lançado. O jogo original foi lançado, o Turok 2, na verdade, foi lançado em 98. E eles não deram prazo pra quando você vai ficar pronto, até porque o Turok 2, ele também tem multiplayer. E se a gente se basear pelo primeiro jogo que eles remasterizaram, a gente pode esperar aí melhorias, tipo no efeito de água, visual, resoluções modernas pra você botar lá no jogo, widescreen, gameplay melhorada, level design, achievements na Steam, e por aí vai. Um mod muito interessante pra StarCraft 2, tá disponível de graça, é só você procurar lá no modo arcade, é StarCrafts Mod, o nome do mod. E ele é um mod feito pela galera da Carbot Animations, que eles fazem animações de alguns jogos, também tem Heroes of the Storm lá que eu tava vendo, mas eles fazem animações de alguns jogos, inclusive StarCraft 2. Até esse mod teve um crowdfunding há pouco tempo no Indie Go Go, e eles conseguiram 100 mil dólares. O interessante é que não é um mod de leve não, se você reparar bem na imagem, ele muda a porra do jogo inteiro, vira tipo um desenho animado. Tá muito bem feito, eu já vi alguns vídeos na internet da galera jogando isso, bem, tá de graça, quem quiser, quem é fã de StarCraft, e quiser ver como é que fica repaginado de um outro jeito, procura aí dentro da aba de arcade que você tem como baixar. E agora uma dica do tio Sniper aqui, eu adoro compartilhar preço baixo, é uma coisa interessante que todos deviam fazer, e eu infelizmente não estou recebendo pra fazer essa divulgação, mas vamos lá. A loja virtual da Nuvem tá vendendo 15 jogos brasileiros, todos os brasileiros os jogos, por apenas R$19,99. Isso não é cada um, é tipo, a coletânea, 15 jogos por R$19,99. Mas, Nazem, tá caro. É, eu sei, mas se você pegar o preço original de todos os jogos, pelo menos segundo o site, tá lá que é R$300 e poucos reais. E de R$300 e poucos reais, você vai pagar R$19,99. Parece uma promoção interessante. A promoção ainda vai durar 13 dias, contando de hoje, né, você então tem 13 dias pra decidir se vai comprar ou não, e dentro dos jogos, só pra vocês terem uma noção, tem o Chrome Squad, que fez um sucesso do caramba quando saiu, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, Oniken, que, porra, Oniken é bom pra cacete. Tem Thorin, que também foi muito falado quando saiu, tem Aritana e a Pena da Árpia, que eu achei bonito o jogo, eu ainda não joguei, mas os vídeos que eu vi eu achei bem bonito, até quero jogar. Se você é desenvolvedora da Aritana e Pena da Árpia, quer mandar um aqui pra mim, pode mandar, eu aceito. Também tem o jogo Dreaming Sarah, do parceiro aí André In, conheço ele, gente, boa pra cacete. E vários outros, é só dar uma olhada, eu vou deixar o link aqui na descrição. E, ah, uma boa notícia, quem fizer a compra desses jogos assim, também vai ganhar artwork, trilha sonora, alguns jogos tem HQ, vai ganhar HQ junto também. E melhor ainda, 10% das vendas, de cada venda, vai ser direcionada pro Instituto de Caridade Meninos de Luz. Anton, você tá comprando o jogo Enpromoson, pagando menos do que pagaria, se tivesse comprando a porra toda separada. Você tá ganhando coisas além, que é artwork e tudo mais, e você tá apoiando a indústria BR, e apoiando criança carente. Olha que maravilha. E por que eu tô falando com esse sotaque, que eu nem sei de onde é? O link vai tá na descrição. É só procurar, clicar e vai lá. Se interessar, compre. Se não, não compra também. E agora, novamente, respondendo aqui a pergunta da galera, antes de começar a responder a pergunta da galera, devo dizer a vocês que eu tô adorando o tipo de comentário que vocês têm. A galera chega aqui no canal e comenta decentemente. Vocês conversam sobre os jogos. É isso que eu queria ver. É isso que eu gosto de ver. Não é apenas um comentário idiota. Vocês chegam com pensamentos e cada um tem a sua opinião sobre um jogo, sobre um tema, e rola realmente uma conversa. Isso é saudável. Pra mim, o YouTube tinha que ser assim. Entendeu? Mas infelizmente não é, né? Tudo que é canto. Mas pelo menos é que tá sendo. Parabéns aí pra vocês que estão comentando. E vamos responder a pergunta da galera. Hoje eu escolhi a pergunta aqui do Otávio Zata. Ele perguntou, Snizen, o que você achou do final do Naruto? Vou ser sincero com vocês. Desculpa aí quem é fã do Naruto. Olha só. Li o mangá inteiro do Naruto. Assisti o anime praticamente todo. Depois de um tempo, já perto do final do Shippuden, eu tava mais revendo o mangá e só ia pro anime quando eu queria ver as batalhas. E o que eu achei do final do Naruto? Eu achei que a luta do Sasuke foi com o Naruto, foi forçada. Forçada no sentido de que tipo, o autor tava meio que toda hora querendo dar um motivo pro Sasuke brigar com o Naruto, sendo que eles tiveram tantas oportunidades pra lutar, ter uma luta maneira antes, e eles tiveram que ter essa luta no final, e os motivos, o Sasuke toda hora, tipo, ah, o meu motivo agora é esse. Não, mas agora o meu motivo é esse. Não, mas agora o meu motivo é esse. E isso ficou meio enjoado. E sinceramente, a primeira batalha que eles tiveram ali naquele vale, quando eles eram crianças, falando de animação, tava bem mais animada do que essa última agora que saiu, né? No mangá mesmo eu curti, mas na animação eu preferi a primeira luta deles quando eles eram crianças. Lembrando que assim, deixa uma pergunta aqui embaixo, se eu não responder escrevendo, amanhã eu respondo um de vocês aqui também no programa. Se gostou, dê um like, compartilhe, comente as notícias aqui embaixo, eu vou lá e respondo vocês, e volto amanhã com mais um Flash. Valeu galera, até mais, fui! tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.